Olá, amados! Vou passar pra vocês agora uma hidratação de esmaio a cabelo, certo? Essa hidratação vai ser pro cabelo da minha irmã, o cabelo já tá ressecado, né? Então, essa hidratação de esmaio a cabelo. Você vai colocar hidratação da sua preferência, a quantidade também depende muito do tamanho do seu cabelo, ok? Eu coloquei duas colheres de sobremesa dessa de hidratação. Agora você vai ver o tamanho do cabelo da minha irmã, certo? Vou colocar duas colheres dessa também de amido de milho cru, tá vendo? Não vou levar ao fogo. Certo? Agora, uma colher dessa de azeite doce extra virgem. Se o seu cabelo for muito oleoso, você diminui a quantidade. A mesma quantidade de glicerina destilada. De glicerina destilada. Agora eu vou lavar o cabelo dela e vamos hidratar, deixar por 40 a 1 hora. Depende muito do seu tempo. Eu gosto de deixar 1 hora, mas às vezes a pessoa tá com muita pressa, então pode deixar 40 minutos no máximo. Você tem que mexer bastante pra agregar todos os nutrientes, né? Todos os produtos que você botou aqui, ó. Essa hidratação desmaia cabelo. Eu já tenho ela aí no canal. Ela vai maciar sua raiz, vai tirar seborréa, vai tirar caspa. Ela vai facilitar bastante sua pranchada, sua escova. E sua raiz fica bem emoliente. Maravilhoso mesmo essa hidratação. Tem um aí já no canal. Está chegando, já tá chegando não. Já chegou. 240 mil visualizações de hidratação. É uma benção. E aqui, se vocês quiserem também acrescentar óleo de onço, vocês podem. Eu que não vou acrescentar hoje não, viu? Aqui, aqui, meus amados, eu acabei com a minha irmã, tá vendo? Eu dei guanidina nela. Tem o quê? Dois meses, né, meu amor? Fez dois meses, um mês. Acho que vai fazer dois meses que eu dei guanidina, tá vendo? Agora a gente vai hidratar, né? Que ela lavou com o shampoo lá, que ela não se deu bem. E o cabelo dela ficou muito ressecado. Eita, meninas, o adentro. Minha calapicita, pessoal. Minha calapicita, tá aí fazendo doada. Eu tô aqui lavando, gente. Viu, cara? Eu vou acabar e hidratar. Essa é minha irmã lucidada. Aí eu vou dando um pause pro nosso vídeo não ficar longo. Aqui, meus amados, ó. Agora eu vou hidratar o cabelo dela. Olha como eu faço aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Eu aconselho vocês que tenham o cabelo muito ressecado. Usar a maisena crua. Porque a maisena cozida, muita gente deixa o cabelo... Muita gente tá ficando com o cabelo ressecado. Quando o cabelo da pessoa é breque e não vai escovar, legal. Tem gente que gosta do cabelo breque e ressecado. Mas um cabelo que vai levar a escova, a prancha, é bom você usar a maisena crua. Porque deixa o cabelo macio e amolece a raiz. E a glicerina tem o mesmo poder. Pronto, já hidratei, tá vendo? Agora eu vou colocar em uma touca ou no saco, tanto faz que eu vou se espengar. E deixar por 40 minutos. Como ela não mora aqui, ela tem que ir pra casa cedo, logo. Né? Já tá chegando a boquinha da noite. Vou deixar só 40 minutinhos. E volta enxaguando, escovando e pranchando. Enquanto isso, deixa o joinha no vídeo aí, galerinha, viu? Deixa o joinha no vídeo. Se inscreve no canal. Essa tentação é maravilhosa, pode fazer sem medo, que é uma benção. Galerinha, ó a maciez que ficou esse cabelo. Ó pra isso. Ó a maciez. Ó pra isso. Tirou todo o ressecamento, tá vendo? Ó a maciez. Ó pra isso. Ó o brilho. Agora eu vou dar uma escovada aqui, rapidinho. Vou passar um pouco de levinho. O levinho tem que ser bem pouquinho. Pra você não deixar o cabelo da pessoa pesado, certo? Mais do meio pras pontas, ó. Pra não deixar o cabelo pesado. E a gente não deixar o cabelo comerçado, exatamente? Não deixar o cabelo feelante. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Antes da prancha já estava recebido. Vocês viram, não foi? Se inscreva no canal. Meus amados, olha o resultado do cabelo. Balança aí, Lucidão. Rapaz, olha o resultado do cabelo. Gostou, Lucidão? Gostei. Ficou lindo, viu? Hidratação, desmaiar, cabelo. Bula assim, mano, a franja. Bula assim, bota os dedos assim. Abaixa a cabeça agora. Olha aqui, galera. Olha que macia. Olha que macia esse cabelo, gente. Olha que macia esse cabelo, gente. Olha pra isso. Valança aí, Cristão. Olha pra isso, galera. Que brilho, macia esse cabelo ficou. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o joinha no vídeo e aí é mais um, né? Mais do que, mais alguma coisa que eu gosto de fazer aí. Galera, olha aí, meus amados. Olha o resultado do cabelo de minha irmã. Balança aí, Lucidão. Olha que maravilha, gente. Como ficou esse cabelo. Ela amou. Tá com autoestima lá em cima. Essa hidratação é uma benção. Olha pra aí que brilho. Que brilho maravilhoso. Tá vendo? E olha, Lucidão. Gostou do resultado? Balança aí, pessoal. Gostou. Que cabelo maravilhoso. Ficou lindo, viu, gente? Olha pra isso. Olha pra isso, galera. Olha pra isso. Olha pra isso que macia essa cabeça minha ficou, galera. Abaixa aí, minha cabeça. Olha pra aí, gente. Que brilho. Ficou lindo, meus amados. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Fiquem todos com Deus.